Empregabilidade, tão importante, né? E aconteceu a feira, aliás, acontece ainda a feira e claro que nós temos uma matéria para falar sobre isso. Vai lá. Acontece em Piracicaba, dos dias 22 a 24 de agosto, a terceira feira de empregabilidade, que vai de terça a quinta-feira, das nove a uma hora da tarde. E acontece aqui na FUMEP, na Fundação Municipal de Ensino. Anote o endereço. É a Avenida Monsenhor Martinho Salgô, número 560, no bairro Areão. Fica muito próximo ao Shopping Piracicaba. Nós conversamos com o secretário da Sendetour, o Zé Luiz Ribeiro, e também com o professor e diretor da FUMEP, o Renato. E eles comentaram sobre essa terceira edição da feira de empregabilidade, que acontece, inclusive, o terceiro ano aqui na FUMEP. Vamos acompanhar. Terceira edição da feira, são mais de 57 empresas participando, um recorde de empresas. Mais de 3 mil vagas sendo oferecidas, em médias, vagas do setor metal mecânico, o setor de serviço, comércio, tecnologia, marketing de informação. Então, é uma grande oportunidade que o trabalhador, a trabalhadora desempregada, o jovem que está buscando seu primeiro emprego, participar dessa feira. Também é bom ressaltar que essa feira está acontecendo agora, a terceira edição, mas já estamos preparando as próximas. Com a retomada da economia após a pandemia, se faz o sucesso. Agora, é bom a gente também alertar o trabalhador, a trabalhadora, que além da vaga, é importante também estar se qualificando. Se qualificando para o mercado de trabalho, porque cada dia as tecnologias estão chegando e exigem um trabalhador mais qualificado. Mas a feira já é um sucesso. Zé Luiz, explica para a gente. Aqui, essa feira, o candidato tem contato direto com a empresa. Ele não precisa passar por aquele processo de recursos humanos, leva o currículo, é chamado. Aqui, o contato é direto com as empresas? Sim, ele traz um currículo, claro, mas é um contato direto com os RH das empresas e isso se facilita, porque as vagas, muitas já são para início imediatos. Então, hoje mesmo, tem empresas que estão já buscando o mercado de trabalho para as pessoas começarem imediatamente o serviço. Então, isso também é importante, porque é esse contato direto que o RH já faz com o trabalhador, com a trabalhadora e talvez está ali na frente dele o perfil que ele esteja procurando. É o terceiro encontro da empregabilidade e os três foram realizados aqui, desde o primeiro vem sendo realizado aqui. É com muita satisfação que a gente pode permitir esse espaço ser utilizado pela comunidade, uma vez que a fundação é do município. E a gente se sente muito feliz podendo participar desse movimento que busca a recolocação das pessoas no mercado de trabalho, num momento aí tão difícil que toda a nossa sociedade está vivendo. E esse terceiro evento, cada vez com mais empresas, mais gente envolvida, com mais atividades, é com muita alegria que a gente está recebendo a Sende Tour e toda a equipe dela aqui e as empresas participantes. A feira, eu achei ela fantástica, maravilhosa. Eu percebi aqui na feira que tem pessoas de todas as faixas etárias de idade, porque eu, que já tenho um pouco mais de 55 anos, resolvi fazer uma faculdade. E eu achei maravilhoso, porque você está disponível para estudar, para aprender, para buscar conhecimento, né? E também passar conhecimento, né? Então, eu achei essa oportunidade perfeita. Piracicaba é uma cidade maravilhosa e nós temos tudo para alavancar aqui nessa cidade, né? Fiquei sabendo, por parte de família, assim, que ia ter esse evento e vim procurar o primeiro emprego. Sobre a ação, eu achei uma ação muito interessante, muito legal, porque muitas pessoas precisam e não tem uma forma de ir, alguma coisa assim, acaba descobrindo novos lugares também. Estou achando uma experiência boa, né? É uma oportunidade. E eu já participei de outra feira que teve essa semana passada. Aqui já é a segunda que eu estou vindo. E estou em busca, né? Como todo mundo. E você já passou por quantas empresas aqui? É, até agora é a segunda. Segunda? Isso. O que você achou? Está sendo bom. Faz cinco meses que eu estou desempregada, eu acho bom, né? É um lugar que tem várias oportunidades de emprego. Eu gostei. Já estou na última sala já, as filas não dão rápido. Tudo bem. Estou procurando uma nova oportunidade na área de emprego, uma recolocação no mercado. E a da feira, o que você está achando? É ótimo, excelente. Atendimento personalizado, estou adorando. Contato direto com a empresa, o que você acha? Esse contato é mais humanizado? E sim, contato direto. Você tem oportunidade de mostrar o seu potencial. Eu acho que é bem mais fácil, né? Do que a gente está procurando o RH, né? Isso. Aqui a oportunidade já é maior, né? Tem mais rápido, né? Então você está com esperança? Eu estou, estou confiante. Quem Deus vai dar certo, eu creio. E os interessados devem trazer aqui então para a FUMEP seus currículos impressos para deixar com as empresas. Cursos serão ofertados gratuitamente também e você pode fazer a inscrição até o dia 31 de agosto. Não é somente na feira, que acontece de 22 a 24 de agosto. Até 31 de agosto você pode também fazer a inscrição para que você seja ofertado aí e receba cursos gratuitamente da Prefeitura de Piracicaba. O link é sendetour, com dois T's, sendetour.piracicaba.sp.gov.br sendetour.piracicaba.sp.gov.br Os cursos gratuitos serão esses. Vamos lá, nota aí. É, alimentador de linha de produção, almoxarife, assistente administrativo, assistente de departamento pessoal, programador e operador de centro de usinagem CNC, programador e operador CNC e produção de conteúdo para mídias digitais. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de agosto, no link que aparece agora aqui na sua tela. Obrigado, obrigado ao Danilo Teles, muito obrigado pela matéria. Rádio Metropolitana, parceira do programa Piracicaba Agora, muito obrigado, viu Danilo? E parabéns ao Zé Luiz aí, né, uma iniciativa tão importante da Prefeitura Municipal. Ele que é o secretário, né, e trazendo aí essa possibilidade para tantas pessoas que procuram emprego. Muito bom, parabéns à Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto